Bom dia, gente maravilhosa! Ó, essa daqui, o meu cameraman falou assim Nossa, mas essa é linda! Bom, então deixa eu falar Gente, com vocês, a linda, a bela, a maravilhosa, a espetacular Boto Cor-de-Rosa Eu já contei pra todo mundo a lenda do Boto Cor-de-Rosa Aquele peixe mamífero que tá lá nos rios do Amazonas E nas noites de lua cheia e de festa Ele se transforma num rapaz galanteador Muito bom dançarino Muito bonito E participa das festas e conquista as mais belas donzelas E aí, no final da festa, ele as atrai até a beira do rio Onde consuma com muito carinho essa paixão E depois de nove meses Quem é o pai da criança foi o Boto Cor-de-Rosa Tá vendo por quê? Olha como ela é linda, ela conquista E aqui com vocês Uma das nossas mascotes Que é a precursora dessa raça na nossa vida É a X Gente, minha X tá velhinha Minha X já tá surda Ela já não ouve muita coisa Mas olha como é linda a nossa mascote As outras duas já estão aqui Zê, cá Zê, vem cá, vem Vem cá, Zê, vem cá Olha aqui, ó Já estão se sujando tudo embaixo das bancadas Mas elas vieram pra fazer companhia pra X, né X? Então, convidando vocês pra participarem da nossa Color Saturday Porque neste sábado os descontos estão maravilhosos E eu, Apolônia, agradeço a cada um de vocês Que como eu gosta de flores E tá praticando a plantaterapia E aí E aí E aí E aí